Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma depressão com um desnível de 300 metros? A depressão de Alvados atinge quase 300 metros de profundidade. Esta depressão formou-se devido a movimentos da crosta terrestre, que aconteceram durante milhões de anos. É uma área de indiscutível interesse natural, onde se pode observar o Falcão Tagarote, a Coderniz, o Papa Figos e o Tentilhão. E tu, sabias que podes fazer o percurso pedestre, Castelês ou Alvados, para conhecer melhor esta zona?